Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Inter do Gourmet, é agora mais uma nota do Banco Inter referente ao cartão Gold Platinum para Black no Inter do Gourmet, é clientes que tem CDB mais cartão de crédito, agora é possível 100% ter o cartão Black do Inter, o cartão mais fácil do Brasil pela bandeira Mastercard. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, já viu aí a nota que o Inter deu referente a isso? Pois bem, vocês pediram, o Banco Inter atendeu, a demanda foi tão grande que conseguimos fazer com que o cliente com CDB mais cartão de crédito do Inter tivesse agora a possibilidade de ter o seu Black. Uma porquê? Fomos o primeiro canal a trazer a informação para vocês em primeiríssima mão sobre o Inter do Gourmet. Fizemos várias enquetes mostrando aqui que clientes com CDB mais cartão de crédito é possível ter o cartão do Inter. E agora é oficial, o cartão Black do Inter está nas suas mãos. Basta você contratar o Inter do Gourmet através do CDB mais cartão de crédito, ou seja, o cartão está em suas mãos. O cartão mais fácil do Brasil, R$ 350,00, é o plano assinatura anual do Inter do Gourmet. Vamos conhecer então. Um de nossos membros fez uma reclamação junto ao Inter e ele obteve a seguinte informação aqui, o nosso amigo Bruno, né? E aí ele recebeu a seguinte informação do Inter. Ainda informamos que clientes com CDB mais limite podem agora solicitar o upgrade. Dessa forma, orientamos que tente realizar novamente. Lembrando que para solicitar o cartão, você tem que esperar aí os sete dias, no oitavo dia pedir o cartão Black do Inter, tá? Agora o Inter liberou geral clientes através do Inter do Gourmet com CDB mais cartão de crédito, já pode solicitar o Black. Leandro, o que mudou então referente ao que você disse antes e agora? Vamos entender um pouquinho. Desde o início, nós temos aí as notas que a imprensa nos deu referente ao cartão de crédito do Inter, onde clientes com limite do cartão de crédito, qualquer valor, poderia solicitar o cartão Black. No entanto, começou a chover de membros que conseguiram o cartão do Inter através do CDB mais cartão de crédito. Alguns conseguiam, outros não conseguiam. Então, na regra número um, funcionava assim. Antes era necessário ter o cartão de crédito ativo com limite já concedido pelo Banco Inter. Agora, se você for clientista do banco, da nova modalidade, e você tem aí R$100 de limite, no CDB mais cartão de crédito, já é possível solicitar o Black através do Inter do Gourmet. No entanto, você precisa ter o saldo disponível para poder pagar a assinatura anual, R$350. Antes, você tinha direito a quatro cartões adicionais inteiramente grátis. E agora, dois adicionais ao invés de quatro. Os clientes que já pediram os quatro cartões adicionais, continuam valendo da mesma forma na solicitação do cartão Inter do Gourmet. Você precisa esperar sete dias, conforme nota do Inter, para que no oitavo dia você solicite, então, o cartão Black deles, ok? O cartão Black, ele continuará ativo enquanto a assinatura do Inter do Gourmet se manter ativa. Ou seja, se você cancelar a assinatura do Inter do Gourmet, você cancela também, automaticamente, o seu cartão Black. Ou seja, mantenha rigorosamente em dia a sua assinatura do Inter do Gourmet anual, R$350 em cinco parcelas. Leandro, e qual é a vantagem do Inter do Gourmet e o cartão Black do Inter? Pois bem, o cartão Black do Inter, ele é ilimitado à sala VIP do programa Laude Key para o titular e para os seus adicionais. No caso aqui, para o seu adicional. Tanto o titular quanto o adicional entram grátis na sala VIP Laude Key espalhadas pelo Brasil e o mundo afora, voos nacionais e internacionais. O cartão pontua 1% de cashback em todas as suas compras. E comprando no shopping do Inter, pontua mais ainda cashback. O cartão carrega todos os benefícios que o Mastercard Black tem. Ou seja, ele é um cartão normal como um outro cartão Black. O Inter do Gourmet é um programa onde você pode ir a um restaurante, parceiros do Inter do Gourmet, comprar um prato com valor igual ou valor menor daquele que você pediu. Então você pode escolher o mesmo prato ou um prato com valor menor. E assim degustar a inteiramente grátis do segundo prato. Um prato é pago, o segundo prato é gratuito. Nas localidades onde tem o programa. Fiz uma continha para vocês aqui em uma das lives e dos vídeos do canal. Se você for 5 vezes no restaurante, pelo menos durante o ano, você pagaria a assinatura anual de R$350. Então isso sairia de graça para você se você usufruir direito do seu programa do Inter do Gourmet. Leandro, o cartão Black do Inter tem anuidade? O cartão Black do Inter não tem anuidade nenhuma. Ele é totalmente gratuito, sem tarifas, sem taxas para adesão do cartão. O cartão é enviado para sua residência totalmente grátis e você não paga nada por isso. O cartão tem um spread de 1% para compras internacionais. Ele é múltiplo, débito e crédito. Leandro, se eu investir, por exemplo, R$1.000, o meu limite do cartão será R$1.000? Exatamente assim. Se você investir R$1.000 no CDB mais cartão de crédito do Inter, o seu limite passa a ser R$1.000 se você for aquele cliente que não tem limite do cartão. Se você tem já um limite que o Inter te deu e você implanta mais um valor através do CDB mais cartão de crédito, ele se soma o limite que o Inter te deu mais o limite do investimento CDB cartão de crédito. Enquanto você estiver usando o cartão e chegar até o valor do seu investimento, logicamente que o valor fica bloqueado até que você pague a fatura. Depois eles liberam o valor do investimento que você fez no cartão de crédito. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí, gostou? Gostaram? Curtiram? Agora é para todo mundo, hein? Não pode deixar escapar essa oportunidade do Inter do Gourmet, hein? Um cartão Black top demais, o mais fácil do Brasil agora, na palma da sua mão. Já pensou chegar um cartão Black para você aí na sua casa e você adorar ter um cartão para você? Só para você poder dizer que é seu? É! Um Black como esse aqui, não é qualquer um que tem não, viu? Ilimitado ainda a sala VIP do lounge aqui, poucas pessoas têm esse cartão ilimitado. E ele é o único banco digital com acesso ilimitado a sala VIP do lounge aqui. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para o abraço, então? Márcio Vieira, um grande abraço! Achilles Almeida, um grande abraço! Evandro Fernandes, um grande abraço! Arthur Medeiros, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!